Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago pra vocês as duplinhas da linha Ecos, hidratante mais o frescor, mais a colônia muitos de vocês me pediram, a André traz um vídeo mostrando os parzinhos, os hidratantes junto com os frescores enfim, então eu trouxe aqui pra vocês, espero que vocês gostam, bom, se você já gosta desse tipo de vídeo já deixa aquela chuva de likes, se está me vendo pela primeira vez, se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades e lançamentos do mundo da perfumaria bom, eu vou começar por esse queridíssimo meu, aliás todos são meus queridos, eu amo a linha da Ecos, gente não sei vocês, já comentem aqui qual o preferido de vocês, qual vocês gostam mais, enfim que é o castanha, tá? A minha embalagem é da edição limitada, tá? Então por isso que ela é bem, assim, coloridona, tá? lembrando, meus amores, aqui abaixo vai estar o link clicável do meu espaço digital mais os meus cupons de desconto ativo do momento, vocês podem comprar lançamentos, novidades e promoções com descontinho aí, camarada, e fora que você pode parcelar até seis vezes sem juros no cartão de crédito e comprar no sossego da casa de vocês, não tem cartão de crédito, tem problema, aceita a boleta também vai estar na minha lista de transmissão, se vocês quiserem receber lançamentos, novidades e promoções do mundo da perfumaria é só adicionar, me adicionar lá com a palavra, eu quero que eu coloque vocês na minha lista pra vocês receberem promoções diariamente, tá bom? Então essa duplinha aqui maravilhosa, eu amo tanto usar eles separados quanto juntos e o bacana dessa linha é que eles são bem neutros, então você consegue usar com outros hidratantes da colônia e o hidratante também com outros perfumes que ele não incomoda, ele é bem neutrozinho, tá? Aquele cheirinho de castanha, não vou me aprofundar muito que todos eles eu tenho resenha aqui no canal, tá? Tanto a colônia como o hidratante, tá? Então amo, amo demais, então assim, muito fofinho Eu gostaria tanto que a Natura lançasse o frescor do Cuba e do Andiroba, gente é uma delícia, né? Lança aí o parzinho deles também O próximo, acho que todo mundo ama, né? Sim, claro, né gente? Gosto é gosto, tem gente que não gosta eu conheço pessoas que não gostam, meu namorado não gosta dessa fragrância de maracujá mas eu amo e é uma das fragrâncias que eu mais vendo, que o pessoal ama maracujá e castanha é o que mais sai o pessoal gosta muito, tá? Ele aqui eu já não acho que ele combina com outros tipos mais de perfumes a não ser que seja um cítrico, alguma fragrância com limão eu acho que esse daqui, o de maracujá, ele pode combinar pra você usar com o hidratante todo dia aquele lima e flor de laranjeira combina, tá? E eu também vou fazer um vídeo dos hidratantes e body splash da linha todo dia, tá? Então não sei se vai antes ou depois desse vídeo, mas eu vou fazer também já que vocês também me pediram Então bem fresco pro verão agora, pro calor Aliás, a linha frescor, né? Ela é uma linha bem própria pro calor, pra uma região bem quente aí que você mora, tá? Então Ecos maracujá, excelente Amo, amo, amo de paixão Outro que eu também gosto bastante ele é bem frutadinho, bem gostoso que é o Ecos açaí que ele também vem com frescor Tá? Como eu sempre falo aqui pra você que tá me vendo pela primeira vez as colônias da linha Ecos tem uma ótima fixação e projeção na minha pele então fixa e projeta bem, tá? Não tem o queixa Tá? Também eu acho ele bem neutro, assim você consegue usar o hidratante com perfumes cítricos perfumes frutados tá? E o frescor também dá pra você usar com hidratante também frutado, fresco como manga rosa e água de coco também combina, tá? Então muito bom Um que eu amo, amo ele entrou agora, não sei se saiu então por isso é importante vocês estarem na minha lista de transmissão porque quando aparece eu mostro lá, posto pra vocês que é o Ecos Buriti que eu amei, amei tá? O Buriti, gente, vocês conseguem usar com o Ecos Pitanga infelizmente não tem hidratante Pitanga acho que só tem esfoliante e sabonete para as mãos eu acho que já teve não sei se eu não me engano então comentem aqui já teve hidratante do Pitanga porque o Pitanga, gente, é tão bom queria também o hidratante dele então o Buriti você consegue usar super com o frescor Pitanga também, tá? que eles são assim mesmo da mesma família e o Ecos Buriti o hidratante Buriti você também consegue usar com perfumes frutados cítricos também sem problema nenhum, tá? e por último que ele também saiu de linha se eu não me engano ele está no meu espaço digital em algumas regiões, tá? não são todas que é o Madeira em Flor eu comprei quando veio o kit de presente, tá? o Madeira em Flor, gente, é o único eu já fiz um vídeo de todos os meus frescores da Ecos o Madeira em Flor, infelizmente, é o único que não fixou tanto e projetou tanto na minha pele ele ficou bem fraquinho, tá? mas assim, eu uso ele com hidratante ele dá uma potencializada também são fragrâncias bem neutras que você consegue usar também com outros com hidratantes mais assim amadeiradinhos, né? mas o Castanha dá pra usar, tá? o Ecos Castanha dá pra você usar com Madeira em Flor então dá pra usar vários, gente muito bom também eles são muito bons eu amo o cheiro do Madeira em Flor mas infelizmente o frescor ele não fixa muito já o Madeira ele fixa bem, tá? então, gente, eu só trouxe aqui os hidratantes e os frescores que tem parzinhos, tá? os que eu não trouxe e que não tem, tá bom? então qualquer dúvida deixa aqui nos comentários ou me chama lá no WhatsApp enfim, tá bom, meus amores? bom, então é isso eu espero que vocês tenham gostado bastante então já comentem qual é o preferido de vocês tá bom? então um grande beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo